Nessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês agora a estrutura do Larva, ou seja, toda a estrutura de arquivos e diretórios. Então, vamos começar aqui de baixo para cima, eu vou falar primeiramente dos diretórios, depois eu falo dos arquivos, dos arquivos importantes aqui. O primeiro diretório que nós temos aqui é o Vendor, o tradicional Vendor. O que esse Vendor aqui é? Esse Vendor é onde fica todos os pacotes de terceiro, então você não vai mexer nesse código aqui, então você não trabalha nesse diretório Vendor. Quando você faz a instalação de um projeto com PHP utilizando o Composer, e você vai utilizar um pacote de terceiro, que é algo muito comum em uma aplicação PHP, ou qualquer outro tipo de aplicação, então todas essas dependências, todos esses pacotes de terceiro ficam dentro de Vendor, e quem controla isso é o Composer, você não precisa se preocupar com esse diretório aqui. Simplesmente entenda que tudo quanto é pacote de terceiro que sua aplicação utiliza, está aqui dentro. Aqui dentro de teste, o nome é bem intuitivo, é onde vai ficar os testes da sua aplicação, então quando você for desenvolver sua aplicação e quiser trabalhar com teste, é aqui dentro que ele fica. Em storage, é um diretório muito importante onde fica armazenado alguns arquivos. Aqui você pode armazenar arquivos que você fizer, por exemplo, upload na sua aplicação, e armazenar também alguns arquivos em runtime, ou seja, quando está utilizando, alguns arquivos que estão utilizando ali em tempo de execução da sua aplicação, armazena aqui também, os logs ficam armazenados aqui. Quando eu falo aqui em arquivos em runtime, se você olhar aqui dentro de framework, veja arquivo de cache, de sessões, arquivo de teste, ele vai fazendo cache de views também, então vai ficando tudo aqui, ele vai fazendo uma pré-compilação de suas views ali, para ficar mais rápido a sua aplicação. Aqui dentro de app é onde nós vamos fazer, por exemplo, upload de arquivos, então o nosso upload de arquivo vai ficar dentro de app, ou public, app public. Em routes, é onde vai ficar toda a parte de gestão de rotas da sua aplicação, eu vou ter um módulo específico só para explicar o que é rotas, não se preocupe com isso, então todo o roteamento da nossa aplicação fica dentro de routes, veja que é muito bem dividido. Aqui dentro de resource é onde vai ficar a nossa parte visual, ou seja, os recursos de views, por exemplo, ficam aqui dentro, então as views, aquelas views do Blade, do Laravel Key, ficam aqui dentro. Aqui dentro também ficam nossos arquivos para serem processados, por exemplo, arquivo de JS, então quando você for trabalhar com arquivo de JS, por exemplo, então você vai colocar aqui dentro de resource JS, e depois você vai utilizar o mix, o Laravel Mix, eu vou mostrar isso depois, para compilar seus actes, sejam eles, por exemplo, arquivo de JS, arquivo de SAS, você pode ter arquivo de CSS aqui, então você vai colocar seus arquivos aqui, para serem pré-processados aqui dentro de resources. Aqui link é simplesmente a questão de internacionalização, por padrão que ele traz simplesmente com as mensagens aqui em inglês, depois a gente pode traduzir nossa aplicação, trazendo outros idiomas, inclusive para o português BR. Aqui dentro de public, isso aqui é bem importante, que aqui é o document root da nossa aplicação Laravel. Aqui tem uma questão de segurança também, porque quando você trabalha com a aplicação e o document root dela fica dentro de public, ou qualquer outro diretório que não seja a raiz do seu projeto aqui, isso significa que através via browser diretamente, jamais será possível acessar, por exemplo, o arquivo server.php, já que o document root está apontando para cá, então nunca ele consegue voltar um nível, através do domínio ali, para acessar um outro arquivo. Obviamente, você acessar um arquivo simples.php não acontece nada, mas é interessante evitar. Então aqui fica o nosso document root, então o ponto de partida aqui, começa no arquivo index, ele é que dá o start de nossa aplicação. Aqui em database, o nome também bem subjetivo, é onde vai ficar todo o gerenciamento do seu banco de dados, então o Laravel te dá essa estrutura também, para você gerenciar seu banco de dados, então você pode criar ali, através dos migrations, que eu vou falar depois, todas as suas tabelas, então ele cria para você automaticamente isso, então você não precisa se preocupar com tabelas no seu sistema, ele cria para você, através desse recurso de migrations. Temos aqui os seeders, que é para você, por exemplo, você tem uma área administrativa, que só acessa se estiver logado, então você já pode pré-definir um novo usuário para cadastrar, assim que sua aplicação é instalada no servidor, então você pode confrar isso. Em factors, ele é mais utilizado para testes, por exemplo, você vai trabalhar com produtos, aqui em ambiente local, e você precisa de uma série de produtos para fazer alguns testes no seu sistema, então você cria uma factor, ou várias factors, para criar, por exemplo, esses produtos, e você conseguir fazer seus testes. Dentro de config, outro diretório também bem importante aqui, extremamente importante, aqui a gente fica todos os arquivos de configuração, arquivos de configuração da nossa aplicação, de autenticação, broadcast, database, arquivos, meios, filas, enfim. Inicialmente, simplesmente entenda aqui que ficam nossas configurações, veja que é bem definidinho aqui, bem organizado o Larva, depois eu vou falar mais detalhes desses arquivos aqui, conforme eu for decorrendo o curso. Em Bootstrap, o que é que fica aqui? Aqui é o ponto de partida, eu falei que o nosso document root é public, mas aqui que dá o start na aplicação em si, então public ele é o document root, e aqui que inicia o processo, então o ciclo de vida do Larva começa a partir do diretório Bootstrap, e aqui também fica alguns arquivos de cache, ou seja, conforme você vai trabalhar nele, ele vai fazendo o cache dos seus arquivos de configuração para ficar mais rápido essa leitura. Então o Larva tem toda uma preocupação para fazer cache da sua aplicação, e com isso você consiga trabalhar de uma forma mais produtiva, ou seja, ele consegue te entregar mais desempenho na sua aplicação, sem que você precise se preocupar com isso. Aqui dentro de app é onde realmente vai ficar o nosso trabalho, então você vai trabalhar aqui dentro de app, aqui que é o seu trabalho em si, veja que ele já dentro de app que tem um arquivo chamado user, é que dentro de app, por default, os arquivos de models ficam organizados aqui dentro de app, então os models ficam dentro de app. O que eu sempre faço aqui? Toda vez, toda aplicação que eu faço, eu crio aqui um diretório chamado models, meus models eu gosto de deixar dentro de diretório models, dentro de app models, lembrando que aqui você pode estruturar a aplicação, embora o Larva já tenha uma estrutura pronta para você trabalhar aqui, você pode reestruturar ela de acordo com os seus critérios, ou seja, de acordo com os critérios da empresa que você trabalha. Então aqui eu arrasto o meu model user para dentro de models, por exemplo. Quando eu faço isso, eu tenho que mudar o namespace, ou seja, atualizar o namespace, agora não está mais dentro de app, está dentro de app models. E eu tenho que agora todo lugar que utilizou esse nosso model user, e atualizar o namespace dele. Então aqui dentro de config, alph.php, conferir aqui abaixo, ele utilizou o nosso model user, então tem que atualizar com o namespace. E tem também um controller chamado register controller, você precisa de control p, register controller, e está dentro de app.htp.controllers.alph, e eu preciso atualizar também esse namespace aqui para evitar erros. fiz isso, aqui simplesmente para deixar bem organizadinho aqui, deixa eu recolher aqui, então nossos models, no meu caso aqui, vai ficar dentro de app models. Explicando aqui os demais diretórios dentro de app, onde vai ficar o nosso trabalho efetivo, aqui em console, onde você pode criar comandos, por exemplo, você cria um comando para automatizar um processo de envio de meios, você pode criar um comando, ou pode criar um arquivo específico, então você pode criar comandos aqui, que vai te facilitar seu desenvolvimento, isso que é bem interessante também. aqui em exceptions, nome bem sugestivo também, onde que você, nesse arquivo handle aqui, você faz o tratamento de exceções, define aqui, faz um, uma interceptação de uma exceção, você faz qualquer processamento relacionado à exceção aqui, ou seja, toda exceção passa por aqui. Aqui dentro de http eu já explico, só continuar aqui em models, nós já vimos onde vai ficar os modelos, então dentro do MVC, que você pode trabalhar dentro de models, vai ficar nossos modelos. em providers é algo bem importante também, esse providers aqui, onde você vai definir os provedores da sua aplicação, temos aqui de alguns provedores default, por enquanto também você não deve se preocupar com isso, veja que já traz aqui um provedor da aplicação app, um alvo para autenticação, de broadcast, para quando você trabalhar com events real time, por exemplo, temos aqui de eventos, e de rotas. Simplesmente tendo aqui os provedores aqui, isso aqui vai ficando mais claro, conforme a gente puder com a nossa coisa. aqui dentro de http, já vai ficar boa parte do nosso trabalho, então aqui nós temos http, lembrando também, é importante lembrar, que esse diretório app aqui, ele vai crescendo, ou seja, ele vai tendo outros diretórios, outras estruturas aqui, conforme nossas aplicações vão evoluir, então talvez você pegue um projeto, ele já tem uma série de pastas aqui, de outros diretórios aqui dentro, ele vai criando isso, conforme você vai utilizando, então o Laravel traz uma instalação mais enxuta, e conforme o seu projeto evolui, você vai tendo mais recursos aqui. Então aqui dentro de app, por exemplo, dentro de app http, nós temos aqui os controllers, então todos os controllers do seu sistema vai ficar aqui, dentro do ecossistema de MVC, então os controllers, fica aqui dentro de controllers. Obviamente que você pode criar subdiretórios dentro de controllers, nós vamos fazer isso, então aqui os controllers ficarão aqui dentro, certo? Aqui em midwars, são os filtros da nossa aplicação, ele já tem uma série de filtros aqui, default, que ele já traz para a gente, inicialmente você não deve se preocupar com isso, mas os filtros da sua aplicação, por exemplo, você quer checar, e determinar que, por exemplo, se ação determinar a área do seu sistema, você está autenticado, então os midwars ficarão aqui dentro, ficam aqui dentro. Você quer verificar, por exemplo, se o usuário é maior de idade, então você pode criar um midwars, que dentro de midwars, e a partir disso você faz essa verificação. Aqui em kernel, simplesmente para registrar nossos midwars, tem várias pré-configurações de midwars aqui, de filtros, inicialmente você também não deve se preocupar com isso, nós vamos entender isso aqui mais adiante, mas basicamente, essa é a estrutura do larvo, essa aqui é a estrutura de pastas. Partindo aqui para os arquivos, o que ele tem de importante aqui? Nós temos aqui o nosso arquivo .imp, esse arquivo é extremamente importante, nesse arquivo vai ficar todas as informações sensíveis da sua aplicação, ou seja, toda vez que você for trabalhar com a senha, precisa de uma senha, de qualquer coisa, por exemplo, dados de conexão do banco de dados, fica dentro do seu arquivo .inv. E esse arquivo .inv, ele é até mesmo estratégico, porque quando você tem um arquivo .inv, em sistemas baseados em Unix, esses arquivos são ocultos, é um ponto a mais de segurança que ele te dá. E fora também que você tem centralizado aqui todo um lugar, de uma forma realmente mais estruturada, onde vai ficar todas as suas senhas. Então, veja que tem várias informações aqui, especialmente informações de senha, de tokens, de acesso a serviços em si, então fica tudo dentro de .inv. Esse .inv example, é simplesmente o próprio arquivo .inv, é a partir desse .inv.exemple que você cria o .inv, porque quando você sobe essa aplicação aqui para o GitHub, por exemplo, ou para qualquer outro repositório online, esse arquivo .inv não vai, tanto é que está até no nosso gitignore aqui, para não enviar ele, ele é muito importante você não enviar, porque se você sobe, por exemplo, um repositório no git, no GitHub, se você envia esse arquivo .inv, você envia suas informações pessoais, informações de senha, etc. Então, se você tiver que trabalhar em alguma chave específica, deve cair em .inv example, e nunca coloque as informações pessoais aqui dentro desse arquivo, .inv example, porque ele vai para o GitHub, por exemplo. Então, .inv fica com as nossas informações sensíveis. Esse arquivo do git, para o gitignore, enfim. De forma, arquivo importante temos aqui também, nós temos aqui o nosso artisan. Esse artisan aqui vai ser extremamente útil, então você vai utilizar bastante esse arquivo aqui. Ele facilita, por exemplo, você quer criar um controller, ele cria para você, esse arquivo de controller, você quer criar, por exemplo, um model, ele cria para você, você quer criar um midware, que é um filtro, ele cria para você. Então, ele é o nosso grande aliado aqui na questão de produtividade. Ele vai dar uma série de recursos aqui para a gente, depois eu vou mostrar com calma sobre ele. e ele facilita muito o nosso processo de trabalho aqui, o nosso aprendizado, ou seja, a nossa produtividade. Temos aqui o nosso arquivo composer.json, você já deve estar formalizado com ele, provavelmente. Esse arquivo composer.json aqui, ele é bem importante, porque nesse arquivo, você define aqui as configurações de sua aplicação, por exemplo, o nome, outros detalhes também, descrição, palavras-chave, mas principalmente, as dependências do seu projeto, ou seja, o que esse projeto aqui precisa, e as dependências em ambientes de desenvolvimento. Se você não entende de composer ainda, lá na Academy tem um curso, onde eu falo sobre composer, é um curso atualizado, e eu falo todos os detalhes sobre o sistema de gerenciamento de dependências do PHP, muito importante você entender ele, para conseguir ter mais familiaridade com esses conceitos aqui. É um curso rápido, eu faço lá rapidão, para você entender melhor esses conceitos aqui. Aqui o composer também, tem outras configurações, como por exemplo, alguns scripts de pós-dump, que faz a descobertura de alguns pacotes, por enquanto não se preocupe com isso ainda, simplesmente entenda que tem esse composer.json aqui. O composer.lock é simplesmente um log aqui, dos pacotes que estão instalados no nosso projeto, versão exata, enfim, é só um histórico do composer. O package.json, se você está a trabalhar com JavaScript, se não vai trabalhar com ele, você vai entender que ele é simplesmente também, o gerenciador de dependências aqui, tem alguns scripts aqui também, mas é um gerenciador de dependências para JavaScript, ou seja, você vai usar um pacote de JavaScript, então você pode deixar as suas dependências setadas aqui no seu arquivo package.json, e depois disso, que você utilizar efetivamente, vai ter um arquivo chamado package.lock, que segue o mesmo princípio aqui do nosso composer.lock, simplesmente mandar um histórico ali, de tudo que foi instalado. PHP unit, é onde que você vai fazer as configurações dos seus testes, você vai fazer as configurações aqui, definir os paths de testes, enfim, inicialmente não é tão interessante, inicialmente não tem tanta utilidade, é que esse readme é simplesmente aquela descrição do nosso projeto, que quando você sobe o seu projeto lá para o GitHub, por exemplo, é aquela descrição que aparece naquela tela inicial, esse server.php aqui, simplesmente tem algumas configurações básicas aqui, você não vai mexer nesse arquivo, pode deixá-lo aqui exatamente como está, e temos aqui o nosso Webpack Mix, então esse Webpack Mix aqui também é bem importante no Larva, quando você for trabalhar, por exemplo, para processar, compilar os seus access, que fica dentro de resources, JS, por exemplo, você compila seus arquivos de SAS, seus arquivos de CSS, então você faz as configurações através do mix nesse arquivo aqui, e é isso, então basicamente essa aqui é a estrutura de arquivos e diretórios do Larva, e à medida que a gente for trabalhando aqui, esses conceitos aqui vão ficando muito mais simples, inicialmente pode parecer algo muito robusto, muito difícil, mas é muito simples aqui no Larva, então conforme a gente vai evoluindo nossos projetos, você vai trabalhando cada item aqui, vai ficando mais simples e fácil de entender esses conceitos.